Uma BMW me trouxe até o meu avião porque vai começar a experiência mais exclusiva da primeira classe desse canal. Tô aqui num dos maiores assentos de avião comercial do mundo, mais perto que isso é tipo ter o seu jatinho privado. Agora a gente chegou nele que é considerado um dos melhores launch de primeira classe do mundo, olha só. Olha isso, olha o tanto de prêmio que eles já ganharam do Skytrax, que é tipo o Oscar da aviação, né? Pra companhias aéreas, pra aeroportos, lounge VIP, ó. E daqui eu consigo ver o aeroporto, e aqui o salão VIP. Olha aqui, que azul. Já tem um barzinho aqui, e aqui a gente tem uma zona de relaxamento, tá? Permitiram que eu filmasse aqui o lounge, eu perguntei pra ela, falou que tudo bem, que tá muito vazio ainda. Então tá tranquilo de filmar, que eu sou o primeiro voo a chegar. Olha só que legal, a gente tem aqui uma caminha mesmo pra você deitar. Como se fosse um quarto, né? Bem privativo. Mas não chega a ser fechado, igual eu mostrei pra vocês o da Lufthansa, né? Aqui tem outra caminha também. Eu vou já tirar uma soneca aqui. Mas cada sala VIP da primeira classe tem o seu diferencial, né? Essa aqui, ó, tem muita coisa chique. Meu Deus, olha isso. Gente, tem um lustre no banheiro. Um lustre, gente. Quem coloca um lustre no banheiro? Air France. Uma palma pra eles. Que legal, é tudo redondo. Ah, é tudo redondo, literalmente, ó. Privada, pia, tudo redondinho. Ele faz o design dele, do Air France. Não, para tudo e me fala se isso aqui não é maravilhoso, ó. Você liga assim e você desliga assim. Não é aquele sensor que às vezes o sensor não pega, sabe? Achei maravilhosa essa ideia de ligar e desligar pelo sensor. Sucesso. Seguimos. Vou mostrar pra vocês o banheiro. Eles têm acessibilidade aqui. Muita acessibilidade, achei muito legal. O banheiro é lindo. Não tem que agendar, é só chegar e tomar banho. Vou tomar um banho já já. Então temos vários amédes, gente. Até os amédes do banheiro São Sisley também. Bique, gente. Aqui o Bique acho que é francesa, não é? Não sei. Olha o que é isso. Escova de dente. Aqui roupão, toalha. E um chuveirão, hein? Olha que bonito. Aí ali shampoo também, muito bom. Esse aqui é um banheiro já não acessível. Ele já é bem menor. E essas paredes aqui são uma prova de som. Não é tipo de isolamento acústico, sabe? Bem legal pra você que é que fica cantando no banheiro e que ninguém quer escutar. E eles têm ainda um spa. Se você tiver uma pessoa gentil e querida como essa senhora que tá me atendendo aqui, ela pode se oferecer pra marcar um spa pra você. A minha se ofereceu. Mas se você quiser também, você pode chegar e já falar. Gostaria de fazer um tratamento com os cosméticos Sisley. Você tem meia hora de tratamento gratuito, incluso na sua tarifa à première. Gente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Doze, gente. Doze tipos de água pra você escolher. Qual que a minha mãe mandou eu escolher, gente? Eu nem sei. Acho que o que eu conheço. Vosca. Vosca é sempre boa. Gente, eles fatiam na hora as coisas. Eu tenho o ex-Benedicto, então eu tenho um cheiro, tomatoes, mushrooms, e spinach. Cheio platter. E frutos. E aí, é isso aí. Obrigado. Esse aqui é só o começo da nossa jornada. Você começar a sua viagem numa sala de diversas é coisa de outro mundo. Já começa com o pé direito, com cinco pés direitos. E esse docinho aqui de sobremesa, gente. Coisa mais linda. Tem umas frutinhas, ó. Esse aqui eu peguei ali, ó. Tem iogurte, frutas. Uma vez, eu dava aula de inglês, né? Antes do blog. Você sabe que eu dava aula de inglês nas escolas do bairro. E aí, um dia eu tava conversando lá com uma menina. Ela falou assim, Estevam, como é que fala restaurante você se serve em inglês? Falei, minha amiga, como é que é? Ela sabe você se serve. Falei, como assim? O self-service? Self-service? Falei, é. Ela é tipo você se serve. Eu falei, minha amiga, só existe self-service. Até hoje, quando alguém falou pra mim assim, Ah, é self-service, né? Que é self-service. Eu lembro dessa menina falando assim, Ah, é você se serve. Ai, gente, que informação inútil que eu compartilhei aqui. Perdi 20 segundos da sua vida, desculpa. E vamos a ela. Eu adoro, né? Cozinha francesa. Gente, imagina tomar um café da meia assim todo dia? Eu vou rolar? Eu vou rolar. Mas eu vou rolar sorrindo. Eu dormi acho que umas 5 horas e foi uma delícia. Tem um cantinho aqui, que é como se fosse um quartinho, assim, que eu mostrei pra vocês. Com uma cama, uma cortininha. Você dorme tranquilo. Eu coloquei o despertador pra não perder minha sessão facial. E vai começar o banho. Bom, depois de curtir... Olha só que delícia, que paz que é esse pijaminha. Estevam, como que você já tem um pijama da Air France? É claro, é simples. Eu acabei de fazer um voo de 11 horas de Jonesburgo, na África do Sul, até Paris. Se você não acompanhou, vá assisti-lo, está aqui no canal. Então, esse aqui é o segundo vídeo. Bom, veja só que a gente tem a parede anti ruídos aí. O roupãozinho. E os améritos bem shakers, shakers, shakers. Vamos entrar, tomar esse banho. Tomar esse banho porque já já tem spa. Olha ele, tá pronto pra fazer o spa dele, né? Eu tenho meia horinha de spa gratuito. Eu vou aproveitar, eu sou louco. Eu não sou nem louco, essa luz aqui é bem melhor. Eu vou então pro nosso tratamento com produtos Sisley. Já chegando aqui, ó, fica do ladinho do chuveiro. A gente vai encontrar o spa Sisley. Hello! Vamos desconectar aqui, porque vai começar meu spa. E claro, né, eu vou relaxar um pouquinho, eu mereço. Eu mereço. Estevam, nem parece que você estava na primeira classe, pois é. Pois é, como se eu tivesse voado 20 horas de econômica, mas eu voei 22 horas de execurica, 10 horas de primeira classe e agora mais 7 horas de primeira classe. Bora renovar! E assim estou 5 anos mais jovem. Ou seja, de 18, fui pra 13 aninhos. Uau! Doa nada. Não me tira. A pele, ela ficou bem mais hidratada, mais cheia, mais recheada, sabe? Dá um boost de hidratação. Nossa, foi muito bom. E quem é que comprou? Eu que não fui. Só pedi duas sacolas pra guardar minhas roupas e necessaires que estava começando a estourar minha mochila mesmo. Obrigado, galera. Vocês foram muito gentis, muito queridos. Eu estou muito animado pra fazer esse voo de Paris pra Dubai na primeira classe da Air France. Olha só como amanheceu rápido. A gente chegou às 5 da manhã, agora é meia inverno, primavera aqui em Paris, então está começando a amanhecer mais tarde. Gente, a pele ficou muito boa. Eu devia ter comprado. Mas era 270 euros o negócio que eu mostro que ele ia me vender, gente. Ou se achou que a massagem era de graça, ia ficar por isso mesmo. Foi de graça, mas é claro que eles querem fazer uma vendinha depois, né? Agora vamos almoçar antes de marcar pro voo. E agora qual água eu vou tomar? Vou ficar loucão com qual H2O, com essa aqui? E é honrado o almoço. Ou seja, temos aqui o menuzinho do almoço da La Premiere. Esse menú foi feito exclusivamente com o chefe lá do Cass e sua equipe. A gente tem várias opções de starters, né, de entradas. Eu pedi esse camarão, Cesar Sala de Camarão, e de prato principal eu pedi a pasta, a massa, porque o bife falaram que ia demorar muito. E vou aproveitar essa conexão pra dormir 4 horas. Olha, uma noite aqui valeria uns 300 dólares, 400 dólares fácil. Aliás, descobri que você pode pagar o acesso. Parece que eles vendem o acesso aqui a 650 euros por pessoa. E temos várias outras coisas também, né? Queijos, os queijos é que são tudo de bônus. Será que eu peço uma seleção de queijos? Pedir uma seleção de queijos também, Ramon Ibérico, ai, gente. E ao final desta viagem, eu serei um sommelier de águas, gente. Tomei uns 3 tipos de águas já diferentes. Vou falar que o pH... A alcalinidade é um pouco diferenciada. Quantas águas você consegue provar nessas horas? Eu fiquei quase 8 horas nesse lounge, tá? E eu fiz questão, questão de pegar uma conexão longa, assim. Você fala assim, se tem uma conexão longa, que loucura. Eu gosto, gente, pra conhecer, pra curtir esse tipo de coisa, esse tipo de experiência é feita pra você curtir, entendeu? Ah, não sei o que. Não sei o que, mas não sei o que. Você vai precisar de outra coisa, mestre? Ahn, não, tá bom. Comecei. Tô aqui, gastando toda a minha aliança francesa. Gente, isso aqui é melhor que muito restaurante de aeroporto, viu? Vou te falar que o exaltado, ele esquece que já foi humilhado. Essa vida de rico no lounge por um dia tá maravilhosa, meu filho, mas eu preciso ir. Foram 8 horas incríveis, mas acabou. Agora a gente tem o quê? Parte 2. Hora de embarcar numa das primeiras classes mais exclusivas do mundo. Tchau, loungezinho perfeito. Come o meu tempo de comer e tá embrulhando. Thank you so much for that. My pleasure. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Ela embrulhou pra mim essa saco quando eu tô de olho, porque ela vai ser muito útil pra colocar as amenities de vocês. How many passengers in first class today? Three, three people. It's pretty much full. Hello, bonjour. Merci. Bora começar essa aventura, Brasil. Tô preparado. Hello, bonjour. Merci. Eu ia fechar, não pude fechar. Eles sempre fecham a porta antes. É assim que se vive aqui nessa La Premiere, chiquete. Pra chegar no avião, a gente vai aqui numa BMW. Você pode teoricamente escolher o carro que você quer, porque eles deixam vários carros disponíveis. Citroën, Audi, BMW. E vamos dar uma passeadinha aqui no aeroporto. Olha, falou que eles têm um Tesla também. Não cheguei a ver o Tesla. Muito legal. E é um bastidor de aeroporto, né? Yeah? We are expecting a Porsche, you know? Oh, you guys are gonna get a Porsche. Yeah. That's nice. Uh, this one? Yeah, on your own. Nice. Gente, abri a porta sozinha, já deu um xilique, já ficou doido. Let's see. What's your name? Fred. 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 Thanks, Fred. Meu nome. Meu nome. Oh, you speak some Portuguese. Nice. Um po. Ah, where did you learn these Portuguese words? Uh, in Brazil. Oh, you went there? Yes. Did you like it? 40 days. 40 days? Yes. And you learned it like 40 days? Yes, a little bit. My God. That's cool. Thank you. Thank you. Look at this. It's right there. I'm filming my trip. Is it okay if I film you? Yeah. Do you mind? Yeah. If you appear in my video? Yeah. It's okay, thank you. Bonjour. Bonjour. Merci, bonjour. Hello. Oh, sorry. Okay. Okay. Missed it. Sorry. Thank you. Oops. It was guaranteed. Hello. Guys, I'd have to come here. I came here. With my marmita. Thank you. If you want, I can put this. I would appreciate it. Yeah. Thanks, Fred. It didn't let me carry my things alone, guys. Thank you so much, Fred. Thank you for the great welcoming. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Live and we'll be having time to talk with the main voltaire. Yeah, no time's duty. The one in the Lauren? Is it a nighto River in the這樣? Is there anything? Mm-í-oly. Yeah, it's fine. No evening. It's a wondering how to take the trip. Yes! Do you realize how to drive like this. So, you know how to drive it? All right, how all do people get here? The USA. A hora em que eu soltei o vídeo, eu anuncio no Instagram e no YouTube quem foi o grande vencedor, tá? E aí eu mando na sua casa, esse é o meu netiquete, quer ver o que tem dentro? Eu te conto agora, produtos caríssimos de luxo da Cisne, depois eu mostro com calma pra vocês. Ok, perfeito, merci beaucoup, merci beaucoup madame, olha isso que legal, ela trouxe agora o meu pijama. O tratamento e o serviço nesse voo tá sempre assim, excepcional, tá? Uma atenção, um cuidado. Ela perguntou, por exemplo, qual o tamanho eu gostaria. No outro voo que eu peguei, simplesmente me deram um extra large, que ficou gigantesco, muito, muito grande. Aí eu perguntei, amigo, teria um ou outro? Ele falou, vou ver. Falei, poxa, meu amigo, bora, alegria, a gente tá em uma lá premier, né? Vou fazer essa coisa aqui personalizada, já essa tripulação aqui, eu já senti que eles são bem mais atentos aos detalhes. Cheguei, já perguntou o que eu gostaria de beber. Quer dizer, aqui no outro também eu cheguei à apresentação do assento, ó, vou colocar um insert do outro vídeo. Como era um voluturno, a apresentação estava linda, com cobertinha lá, com coisa fina, coisa treta e assim. Ó, aqui a gente já vai ver o quê? Teremos pantufichas e aqui a famosa manta da primeira classe da Air France. Ou isso aqui na pantufa, ou é? Acho que é. E olha só, como eu não tava louco, a minha, o meu outro abajur estava quebrado. Aí você aqui acende e aparece esse símbolo da primeira classe da Air France. Esse aqui é o cavalo alado da Air France. Há quase 100 anos já que é um símbolo da companhia aérea. Eu acho ele um estilo assim atemporal, sabe? Nunca sai de moda. É lindo, 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 lindo. Você vê até o motor do avião, do 777. Esse símbolo, ó. E aí você vai, é de mando o que fala, gente? Com o dimmerzinho, o dimmer você vai, né? Naquele dimmerzinho pra mais ou menos luz. Acho que dá um charme chique demais, né? Olha a elegância desse copo. Grande assim, ele parece reto, mas ele não é. Ele é cortado assim, ó, na diagonal. Não é que lindo? E aí dá um ar de chiqueza extra. Tenho dois companheiros aqui, que estão na centro do meio e eu tô no da ponta, né? No outro voo eu fui naquele lá, um A. Agora eu tô no 1L, 1Lima, que é esse aqui. Eu acho lindo também esse vídeo gravado na ópera Garnier de Paris. Lindíssimo. Bom, são vários lugares da França, né? Não é só na ópera, mas começa na ópera. E vai começar. Olha só, um avião da Vietnam Airways. Eu cheguei até a pensar em pegar a execurrica deles. Mas a La 1era foi mais sedutora. Mais um dia ainda vou voar na execurrica da Vietnam Air. Eles são membros da mesma aliança da Air Friends, que é a Sky Team. Então eu também sou gold neles. No curso de milhas eu ensino muito vocês como vocês conseguem status em companhias aéreas. Como vocês conseguem fazer pra atirar o melhor de experiências voando ou não. Às vezes dá pra você ter status sem nem voar na companhia aérea. Mas tem vídeo de conta tudo. Mas tem vídeo de conta dúbado na companhia. Vamos lá. Gente, o rapaz que fez eu trazer a tapoer com o cunhoque de trufa deles. Vou ter que comer aqui a borde, eu acho. Já cheio de comida que tá lá primeiro e eu trazendo quentinha. Ai, Estevam, se para. Se para que esse teu eco no espírito. É um eco no espírito isso aí, menino. Eu lá vou dizer não pra comida? Eu, hein? Não tem essa de eco no espírito não, gente. Isso aí que são dois Estevam nos habitando em um, né? Vocês entenderam? Gente, quatro janelas é muito vencer na vida, né? Sabe, já peguei voo com a Ryanair, que eu não tinha nem janela pra mim, nenhuma, nem meia. É, menino. Isso aí que são dias de luta, dias de glória. Mas o importante é você viajar sempre pelo melhor custo-benefício, sempre pela melhor experiência, pelo melhor custo-benefício. E eu tô aqui pra te ajudar, né? Aliás, quero deixar claro que nessa viagem, como em todas, né? Eu tô usando, ó, minha camiseta Insider. Ela desamassa o corpo. Super fresquinho. Eu sinto muito calor em avião, tá? Pra uma pessoa que sente muito calor, o problema dela é ótima. Sério. E claro que o cupom Estevam15 te dá 15% de desconto por qualquer item da Insider, do site deles. Vou deixar aqui o cupom e o link na descrição desse vídeo, tá? Pra você viajar, ó, no estilinho, roupas estilosas, exaltadas e anti-odor ainda. Tudo de bom. E ele veio, belíssimo e vermelho. Olha isso. Olha isso. Mas assim, uma simpatia. Eu falei pra vocês já no outro vídeo. Esse aqui é Mauro. Mauro é o chefe Michelin 3 estrelas que prepara o menu. O menu a gente tem em francês. A gente tem o menu em inglês. Tá? Inglês. Almoço. Snack. Depois a gente tem um árabe. Que começaria daqui, né? No caso, os árabes, eles nem a gente traz pra frente. Ou a gente, que nem a gente traz pra frente pra eles, né? Cada um com seu ponto de vista. Isso que eu acho muito legal de viajar o mundo. Deixa eu vir aqui. Pra vocês entenderem no inglês que fica mais fácil que o árabe, né, gente? Eu pedi o caviar, o outro voo não tinha caviar. Esse voo aqui tem caviar, gente. Pedi sopa. O foie gras tem, mas eu não pedi. Sabe que eu não como foie gras. Depois joga no Google pra você ver como é feito o foie gras. Tava uma vez com o pessoal da MSC Cruzeiros em Paris, né? Com outros blogueiros que tava fazendo uma ação pra eles. Aí uma menina pediu foie gras pra provar. E uma garota comendo assim. Já viu como é feito? Dá uma bugada. Fui dar uma bugada. Nunca mais comer foie gras na vida. Aí eu vou pedir. Esse aqui tem carne, tem peixe, tem... Pediu o ravioli e o... E a lagosta. Tem símbolo aqui porque é saudável, é healthy. Tá vendo? Esse aqui é do chef. Escolhendo o chef. Aí ela vai criar uma salada também. E depois a gente vai pras sobremesas. Hora de mostrar o banheiro pra vocês, ó. Essa tripulação tá dedicada a colocar uma cestinha bonita aqui. Com escova, toalhinhas, papapã. Aqui os amérides. Isso logo no começo do voo. Outras toalhinhas. Aqui pra você poder remover a maquiagem. Tudo da Sicily. Gente, essa tripulação aqui desse voo de Paris pra Dubai tá, ó. De parabéns. É seu aniversário? Deve ser. Porque vocês estão de parabéns, queridos. Vamos lá, então. Peraí, tá ali eu vou fazer um xixi. Lembrando, isso aqui é uma coisa meio... É um trocador. Trocador barra banco. Aliás, eu nem sei se neném pode ir na primeira classe da Air France. Na executiva, eu acho que criança pode. Depois eu vou entrar nos meus stories. Estevam pelo mundo. Vou pesquisar sobre o quanto pra vocês. Se neném, criança e tal, podem ir na primeira classe. E executiva da Air France, tá? E seguir minha voyage. Pra... Pra onde? Pra assento. Pra ser feliz lá comendo. Tá? Com licença. Já chegou aqui a minha entradinha. Pedi um vinho branco no Chablis. E um caviar. Escolar a mesa. Vai ficar aqui. Espera que tá esgotou. Tem que pegar a mesa. Acho que é uma das maiores mesas que vão viver na minha vida, tá? Acho que é bom que eu vou ir turbulindo essa mesa aqui. Ela é ótima. Quase de um chacoalha. Chacoalha o Roriz, Guiafona, gente. Só que você tá deitado. Tem espaço pra chacoalhar. Gente, negócio tá assim, é quentinho. Tinha potencial. Você descantar sem forninho, ia ficar delisão. Corospargo de Jesus. Coisa mais linda. E mais uma saladinha maravilhosa que ela criou para mim. Tô pedindo um pouquinho de cada, ela traz tipo os queijos prontos, assim, gente. É muito, muito chique. Essa lá é a primeira aqui, ó. Tem Miguel. A gente vai falar que não cabe mais nada, mas cabe sim, cara. Cabe sim, ó. É muito gentil, hein? Resolvo já já. Olha só, a cama, depois de feita, ela tem mais de dois metros. Pra ser mais preciso, dois metros e um centímetro. Exatamente. E quase 60, acho que são 57 centímetros de largura. Então é uma das maiores camas em aviões comerciais do mundo. Acordei. Aliás, eu nem mostrei pra vocês o que tem na necessaire. Na Resalta First, né, nesse bloco eu mostrei no outro. Aqui eles me deram dois, né. Algumas necessaires diferentes. Vamos ver o que tem nelas. Algumas tem as mesmas coisas. Creminhos. A máscara é gigantesca. Caneta, pente, eu acho que eu amei a gente na Cisla. Mas vale a pena. E a necessaire é uma ótima bolsinha pra você levar por lá. Agora vamos para o café da manhã. Mas antes, escovar os dentes da gente nessa cara aí. Juro beba. A ligamento é necessaire aqui do Viajante Comilhas do curso. E então, tchan, na cara. Gente, é muito chique porque é um imã que gruda tubo, ó. Aí você abre o quartinho. E eu fecho aqui com o meu imã. Em cima também, ó. Ele gosta. Acorda, Pedrinha. Acorda, menino. Porque hoje tem campeonato. Acorda, Pedrinha. Hoje o campeonato é da exaltação. Quem se exaltar mais, ganha. Quem for o mais exaltado, ganha o campeonato. Aqueles, não. É hora do café da manhã. É o café da manchana. Vamos ver o que tem nesse cardápio da La Premiere que eu já molhei todo. Vamos. Olha ele mostrando a aliança dele. Muita gente pergunta aqui no canal, nos comentários, de onde é a minha aliança, tá? Vou deixar aqui o Instagram deles, Thaís. Coloca o Instagram da galera, show. Quem fez minha aliança foi o pessoal do Brasil e Murgel. Eles fazem sob medida. Você escolhe do jeitinho que você quer. Essa minha aliança, o nome dela é Areia. Eu acho ela incrível porque ela é discreta e ao mesmo tempo é única. Eu acho que é um fulé, o chão. Eu acho que é um fulé. Aqui é um fulé. Ah, oi? Se você for o fulé. Gente, às vezes eu falo rápido, eu não entendo, você fala o ui. Ui. Eu sei que sempre tem. Eu sei o ui. Ui, je fulé. Je vou, tá? Você saber quando estiver na primeira fase, você falar também. Não vai ver nada. Música 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 Depois até a Zecurrica vai ficar difícil de voltar pra Zecurrica. Depois tu provo a mesão da Forstensito. Tu tem seu quarto. Seu pijama, sua pantufa. Sua champanhota, 24 horas. Até a premium economy que eu adorava. Vai ser difícil voltar pra ela. Mas voltarei. Porque o importante é viajar, gente. O importante é viajar pelo melhor custo-benefício, tá? Isso eu garanto que eu ensino vocês no nosso curso de milhas. Se você não é aluno, corre ser aluno e aprender como que eu fiz, aluno. Pra pagar 90% menos nessa passagem do que uma pessoa pagaria em dinheiro. Só lembrando que todo mundo que entrar pra minha próxima turma do curso de milhas vai ganhar de graça uma necessaire e o nosso kit exaltação, hein? Pra já sair pelo mundo viajando horrores bem confortável, bem exaltada. Olha o creminha dele que fica aqui, ó. Um, dois, três, quatro pessoas apenas na La Premier. Exclusive, bebê! Estelito, quero mais detalhes do Amenity, gente. Os Amenity da La Premier são muito premiados, literalmente, tá? Além de lindos e super exclusivos. Tá? Já mostrei pra vocês aqui a máscara que vem. Mas tem muitas outras coisas. Vem quatro cremes desses, muitos da entidade, muitos das hidratantes da Sisley. Tipo assim, um creme grandinho desse aqui custa uns 200, 300 euros, tá? Então, cada amostra, coloca aí 50 euros uma amostrada dessa, tá? Vem vários, vários. Tem um monte de coisa legal. Vem aqui o passo a passo do skincare, papo ouvido, é algo show. E pra quem mais comentar nesse vídeo, mais compartilhar o vídeo, nas próximas duas semanas, eu vou dar de presente essa necessaire, tá bom? Estamos usando nos Emirados. Gente, eu adoro janeiro Dubai. Dubai, pra mim, é tipo alegria, coisa grande, prosperidade, novas ideias, Dubai, é só coisa boa. Sempre, sempre, sempre. Eu adoro Dubai. Eu gosto que o aeroporto de Dubai também não é isolado, né? Tipo, Guarulhos pra São Paulo. É bem perto da cidade, né? Puxa. Temos um vão com Emirates, né? Zecurica de Emirates, já, já. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Vamos, Brasília. Dubai, chegamos. E vamos, então, desembarcar e conhecer a sala VIP da executiva do aeroporto de Dubai. Hoje vocês já viram os meus vídeos, mas hoje a gente vai com tudo. Eu amei a primeira, amei. Uma última olhada, adeus, beijo, tudo bom? A Bientot, merci, por tu, merci. Au revoir, merci, merci, au revoir. Au revoir, merci. Agora eu tô aqui com os meus amigos, olha lá a primeira, esses dois aqui, já tô falando com eles, super queridos, são franceses, e tem uma mocinha ali que tá escoltando a gente, a nossa assistente até a sala VIP aqui em Dubai. Gente, a fila do desembarque. Sorte que eu tô com a minha coleguinha do Coque aqui, que ela faz milagre, gente, ela faz milagre. Passa a fila de todo mundo. Gente, eu pulei toda a fila, Brasil. Nada de fila, se ela premier, você pula a fila. Esperando a maletinha, maletrina. Gente, olha aquela mala. Olha essa mala aberta, por favor, despachar mala, eu não gosto, só despachei a mala porque eu vou pegar inverno depois na Europa, mas se fosse uma viagem só, verão, era mala de mão pra ficar um, dois, três, quatro meses na Ásia, fácil. Só que o fogo aqui, inverno, casaco, gente, ocupa uma mala inteira de mão, né? Vinhela, Amarilla, Gabriela, Amarela, chegou, gente, maleta. Ó, a tagzinha da La Premiere, que é essa vermelha aqui, e a prioridade que eu também sou o quê? Eu sou gold, eu sou gold na Air France, que é a minha mãe, que é a minha mãe, que é a minha mãe. Obrigado muito, tchau, 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 tenha um bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu tive que pagar um ticket de metrô, pra gente terminar um pro outro, seis dinheiros. Aí ele vai pegar a próxima parada, 14, vamos pro 13. Aí nem parece, né? Tava na primeira classe, com a suíte só pra ele, tá aqui no metrô com a galera, aqui na linha vermelha. E agora a gente vai pro Vietnã, pra antiga cidade de Saigon, que hoje chama-se Ho Chi Minh, e eu vou mostrar tudo pra vocês, vou contar um pouco sobre a história da Guerra do Vietnã, tudo que aconteceu naquele país, e tu vai descobrir comigo se vale a pena ou não fazer turismo pelo Vietnã. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo comigo, se você gostou, deixa um like, deixa um joinha, espero você no próximo vídeo dessa saga, agora a gente vai na executiva da Emirates, emitida com milhas Smiles até o Vietnã. Cerca de sete horas de voo, deitado, dormindo, bem exaltado, valeu viajantes. Não esquece que você é um ser humano incrível, e pode chegar aonde você quiser, meu passaporte caiu, peraí, peraí, peraí.